Hi everybody and welcome back! Sejam muito bem-vindos, minha turma do quarto ano, para mais uma aula de língua inglesa. E aí, gente? How are you? Como é que vocês estão? Tudo bem? A gente conversou, então, na semana passada sobre o final da nossa história Around the World in 80 Days. Toda a história foi contada. E hoje eu vou fazer com vocês uma atividade de revisão de tudo o que aconteceu. Eu vou fazer de uma maneira bem diferente, já que a gente está numa via diferente de aulas. Eu vou fazer essa revisão com vocês agora da nossa história e apresentar para vocês também alguns jobs, alguns empregos. Alguns que a gente já viu durante a nossa aula e outros durante toda a nossa história do Around the World in 80 Days. E outros que eu vou apresentar para vocês hoje, que vocês devem conhecer em português, mas o nome em inglês fica meio complicadinho. Eu vou apresentar isso tudo para vocês hoje. Então, vamos dar início a mais uma aula de língua inglesa. As páginas que eu vou utilizar é 110 até a 113. São apenas três páginas, mas uma delas é bem grande, com bastante nome para a gente poder falar, conversar e entender um pouco melhor do nosso vocabulário. Então, gente, vamos lá. Let's go! A primeira página que a gente vai fazer é essa página, a 110. É ela que tem uma revisão de tudo o que a gente viu do Around the World. A gente vai fazer uma reveal sobre tudo o que aconteceu, os principais momentos da história. E até então, era para a gente fazer uma atividade, mas de vocês numerarem o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, enfim, nesses quadrinhos que estão do lado. Como a gente vai fazer de um jeito um pouquinho diferente, eu vou contar a história para vocês only in English. Sim, somente em inglês. Não, tá bom, tá bom. Eu vou contar primeiro em inglês, depois eu vou recapitular os principais pontos em português, ok? Vamos lá. O que aconteceu primeiro na nossa história? Em primeira coisa, a primeira coisa, a primeira grande notícia que nós tivemos na nossa história foi o seguinte. The bank was robert and the thief ran away. Então, the bank of the England, the bank of the England, the bank of the England was robert. E aí, o que aconteceu? O thief ran away, ran away. E ninguém sabe quem era esse thief. Depois disso, a gente teve então, e a gente ficou conhecendo, o Mr. Fogg. O Mr. Fogg, ele acabou falando o seguinte, galera, fica tranquilo, a gente vai encontrar o ladrão, a polícia vai encontrar ele. Mas vocês sabiam que travel to world, it's very easily today, viajar, andar de um lugar para o outro no mundo, it's very easy. É bastante tranquilo hoje em dia, é bastante fácil. Então, a gente finalmente conheceu o Mr. Fogg. Então, o Mr. Fogg, ele falava isso lá no club com os seus amigos. E ele falou o seguinte, lá no club, conversando e tudo mais, o Stuart, o friend dele, falou o seguinte, Ei, o seu Fogg, Você não ia conseguir dar a volta ao mundo em 80 dias. E ele falou assim, ei, isso é um challenger, isso é um desafio? E o homem falou, yes, let's do bet. Vamos fazer uma aposta. Então, logo depois, nós tivemos a aposta, o desafio. The man from the club challenged him. Quem é esse homem que ele desafiou? O Mr. Fogg. Então, o que ele falou? You cannot go around the world in 80 days. Logo depois disso, o Mr. Fogg saiu lá do club and meet with his servant. E ele se encontrou com o servo dele, o servant, que a gente conhece por outro nome. Qual o nome? Exatamente. Acertou quem disse? Páspato. Então, ele conversou com o Páspato. E eles traveled on the same day. Eles saíram, então, para dar a volta ao mundo, para viajar no mesmo dia. In the same day. Então, ele saiu lá do club, foi direto em casa, pegou as coisas dele, começou a viagem. Let's start. Vamos começar essa viagem. Vamos lá. Depois disso, galera, o que aconteceu? A detective thought Mr. Fogg was a bank robber because he was traveling fast and spending a lot of money. E aí, o que aconteceu? Nós encontramos na nossa história um detective, o Mr. Fix. Esse Mr. Fix, ele thought, ele pensou que o Mr. Fogg fosse, então, o bank robber. Por quê? Ah, ele está viajando very fast, está indo de um lugar para o outro very fast e está spend a lot of money. Então, ó, spend a lot of money. O tempo todo. A lot of money. Vários, vários, vários monies. O tempo todo. Ele falou assim, um cara normal, um cara tranquilo, não ia estar spending his money. Spending His money Tão fácil assim. Então, ah, esse dinheiro não era dele, não. Esse dinheiro era lá do bank. Então, tem alguma coisa errada com esse homem. Foi quando a gente conheceu o Mr. Fix. E depois, o Mr. Fix, the detective, Mr. Fix, followed Mr. Fogg and Paspator. Então, o Mr. Fix começou a follow it. Começou a acompanhar, seguir todos os passos do Paspator e do Fix. Ou do Fogg. Ele é o Fix. Logo depois disso, o que aconteceu? Eles começaram a ser perseguidos pelo Fix e eles saíram da Inglaterra, da England e foram até a Índia. E o que aconteceu na Índia? Qual foi a primeira coisa que aconteceu na Índia quando eles pegaram elefante? Yes. They saved a princess. Her name was Aoda. Então, lá na Índia, eles ainda não tinham conhecido a Oda. Lá na Índia, eles conheceram and saved dessa princess. Que ela era uma princesa, tudo mais lá da tribo. E o nome dela é was era a Oda. E aí, eles conseguiram encontrar a Oda, começaram a viajar, de repente, entre a saída da Índia até a ida para o Japão, o que aconteceu? O Paz Patu got lost. Ele se perdeu, gente. O Paz Patu, ó, sumiu. Get lost. Ninguém sabia do Paz Patu para nada. E aí, sumiu e tudo mais. E o que aconteceu depois? Eles conseguiram atravessar o Ocean e chegar no Japan. O que aconteceu quando eles chegaram no Japan, assim que eles chegaram lá, tipo, no mesmo dia que eles chegaram no Japan, Mr. Fogg e a Oda met Paz Patu again in Japan. Então, não demorou um pouquinho para ficar sem o Paz Patu, porque, afinal de contas, ele ficou um tempão lá no mar, no oceano, indo de um país para o outro, de country to country. E nesse trajeto, o Paz Patu não estava, porque ele já tinha ido. Mas, quando eles chegaram no Japan, no mesmo dia do Japan, eles já encontraram o Paz Patu e eles começaram a ficar feliz novamente. Very, very happy. Depois do Japan, foi quando, foi nesse momento que eles conseguiram aquele dia extra que eu comentei com vocês no final da aula, no final do nosso, da nossa história da aula passada. Por que eles atravessaram? Do Japan até United States, então, eles traveled, and crossed the Let me see. No. No, 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 no. They crossed the USA. OK. Right here. Pronto. Então, o que aconteceu? Na hora que eles passaram do Japan para a USA, que é, os Estados Unidos, eles ganharam one extra day, um dia a mais, por conta da volta que a Terra dá no Sol. Como eles ganharam esse dia a mais, então eles chegaram lá nos Estados Unidos. They arrived in the USA. E o que que aconteceu? Logo depois disso, eles crossed the USA, eles atravessaram todos os Estados Unidos, passaram pelo Syrox indígenas. Lembra dos indígenas lá? Os Syrox, que o Paspatou foi pego de novo, que o Fogg foi lá salvar ele com um monte de soldiers. Passou isso tudo, eles crossed the USA, atravessaram todo o país e saíram do de San Francisco do California e foram então para London again. Então, they arrived in London, England five minutes late for the meeting. Nesse período, gente, o que que aconteceu tanto? Eles chegaram na... num país na... Ireland Iceland Ireland Ireland Eles chegaram em Ireland chegaram em Liverpool quando eles saíram em Liverpool o Fix got caught in the prison o Fogg achando que ele era então o teeth robber só que o que aconteceu? He wasn't ele não era esse cara e aí ele foi liberado o Fogg push ou fix e eles saíram correndo para ir para London só que they arrived in London England five minutes late então o que que aconteceu? Eles chegaram five minutes late cinco minutinhos atrasados e por isso eles perderam a aposta mas depois foi descoberto que they traveled east around the world com aquela passagem do Japão para United State they get the same direction the earth speed e isso foi ótimo para eles porque com isso they Mr. Fogg forget to add the extra day e he won the bet por conta disso ele ganhou aquela aposta que ele tinha feito um tempão atrás lá com o Stuart então he won ele ganhou a aposta depois disso ele ganhou a aposta ganhou money married a oda então eles married tiveram uma festa de casamento a gente até falou dessa festa na aula passada e no final they lived happily ever after eles viveram happy and eles tiveram happy and um felizes para sempre igual as outras histórias que a gente já conhece das fairy tales dos contos de fada então essa foi uma revisão em alguns minutinhos de around the world in 80 days a gente está contando essa história desde o group 3 group 3 até o group 8 então a gente passou bastante tempo com esses personagens conhecendo cada um deles e vamos fazer falta a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre eles mas eu tenho certeza que vocês vão sentir falta do Passepatu do Fog da Oda do Fix de todo mundo que a gente conheceu durante essa história foi bem legal acompanhar essa história com vocês tá quarto ano e com isso nós chegamos então ao nosso tema central da aula de hoje que tá lá na page number 111 nessa page 111 nós vamos conhecer vários nomes de jobs de profissões sim eu vou rodar toda essa página com vocês como foi que eu fiz cada linha dessa aqui ó está aqui no meu slide só que eu dividi ele 3 e 3 então eu vou apresentar essas profissões pra vocês mas eu não vou falar o nome delas em inglês ou em português somente na nossa aula zoom que a gente vai conversar tá tio mas eu não vou saber tem como saber sim você pode dar uma olhadinha na imagem você pode olhar a palavra e usar o dicionário de vocês afinal de contas meus amores o dicionário de inglês é utilizado pra isso outra coisa que eu quero que vocês treinem comigo durante essa aula gravada é a pronúncia dessas palavrinhas ok vamos lá vamos começar o primeiro deles nós temos o accountante 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 vamos lá vamos lá accountante accountante tá eu falei que eu não ia falar em português mas eu vou falar assim vocês sabem o que eu sempre falo vamos lá accountante é o contador é uma pessoa que trabalha com imposto com números e muito dinheiro então accountante você conhece algum accountant na sua família na sua casa alguém próximo gente essa profissão ela tem dois nomes um para o masculino e o outro para o feminino então por isso que tem dois nomes aí todas as outras profissões que tem somente um nome ele é tanto para o masculino como para o feminino é a mesma coisa para os dois quando tem dois nomes um deles é masculino o outro é feminino eu vou mostrar para vocês nesse caso aqui o actor 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 é o masculino e a actress 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 é o feminino ok próximo gente atlete 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 continuando banker 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 próximo carpenter 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 próximo meus amores chef e não é chefe é chef e nós temos uma grande diferença aqui agora o chef ele é exclusivo para a cozinha sim tio mas a tia melissa não é só chefe é mas em inglês esse nome chefe no caso a tia melissa é minha a gente vai chamar de boss é outro nome então por exemplo a tia melissa é minha boss ok chef é somente de cozinha então chef good barber barber é o que eu estou precisando ir lá nele tenho bastante bar beard eu tenho bastante beard e é o barber que arruma a minha beard então vamos lá barber barber gosto muito desse nome galera ele é um pouquinho chato de falar mas eu gosto muito é o butcher 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 esse galera é o açougueiro é aquele que vai cuidar das carnes que a gente leva para casa depois o nome dele é butcher joia vamos continuar então fisherman nós temos os profissionais e aqueles que vão de vez em quando então fisherman fisherman great próximo gente journalist 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 lembra que eu falei que tem outros que tem dois nomes é o caso que acontece aqui o masculino é chamado de waiter 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 e o feminino é chamado de waitress waitress garçom e garçonete waitress esse daqui gente eu acho que vocês já devem falar já devem conhecer esse nome mas a gente vai relembrar mesmo assim youtuber youtuber é um job gente é um dos empregos que a gente tem hoje em dia é a galera que faz conteúdo para a internet principalmente para o site do youtube então quem trabalha lá fazendo conteúdo é chamado de youtuber talvez eu tenha virado youtuber talvez pode ser que sim pode ser que não vamos continuar galera vou apresentar more six para vocês mais seis pronto gente próximo dentist 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 ok firefighter a tradução seria mais ou menos como aquele que briga o lutador contra o fogo o lutador de fogo e firefighter na verdade é quem luta contra o fogo ele é o bombeiro então vamos lá comigo gente firefighter 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 boa próxima profissão é uma das que eu mais gosto não sei porquê né esse é uma das profissões mais legais mas eu ainda encontro pessoas falando um pouco errado essa palavra essa palavra em inglês então a profissão mais maravilhosa do mundo uma das porque tem outra também que é incrível é o teacher não é teacher não teacher 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 good e a outra é uma outra profissão incrível maravilhosa que eu amo muito que era uma das minhas profissões também pharmacist 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 very good próxima profissão essa tem mais a ver com a água com o fog o fog ele já foi dessa profissão quando ele era mais novinho vamos lá gente sailor é o marinheiro sailor sailor good próximo esse é basicamente mais falado com o padre mesmo do que o pastor então a gente vai utilizar essa palavra mais para padre católico ok esse daí é o priest 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 ok vamos continuar vamos continuar doctor 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 very good magician os mágicos inclusive gente saudade de ver o mágico tem muito tempo que a gente não vê o mágico né magician magician próximo nome ele é muito grande então existe o nome grande e o nome pequeno que a gente consegue abreviar o nome grande é veterinarian veterinarian sim é enorme esse nome veterinarian e a gente consegue abreviar esse nome para vet vet veterinarian vet boa embaixo agora nurse sim parece muito com a imagem do médico né mas os nurses são os enfermeiros pode ser o enfermeiro homem ou a enfermeira mulher então vamos lá nurse 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 próximo gente é o político e durante esse ano a gente ainda vai ver bastante sobre eles afinal de contas esse ano é o ano eleitoral então vai ter eleição vai ter bastante político aí aparecendo pra gente na televisão na rádio em outros locais como é que a gente chama político em inglês politician politician pode ser qualquer um gente pode ser vereador pode ser governador pode ser prefeito pode ser presidente todos eles são políticos então o nome que a gente dá pra todo mundo é politician ok policial tanto homem quanto mulher policeman 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 very good vamos continuar a gente estamos quase no final essa é a penúltima parte de jokes próximo engineer esses são os engenheiros qualquer tipo de engenheiro por enquanto claro que existem vários tipos de engenharia e aí depois a gente vai encaixando nomes dessas engenharias por enquanto é engenheiro engineer engineer muito bem o próximo gente é um nome bem complicadinho mas ele significa advogado ou advogada vamos lá comigo vamos lá lawyer 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 good próximo soldier 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 Oh dear, joia, very good. Os três últimos aqui da nossa slide são tanto para homens quanto para mulheres, ok? Então vamos lá, musician, esse gente é para todos aqueles que tocam algum instrumento musical, eles são músicos, então a gente chama eles, qualquer homem ou mulher, musician. Musician, good, very good, secretary, 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 very good. Próximo, gente, mechanic, sim, é um nomezinho meio complicadinho, eu sei. Vamos tentar mais algumas vezes para sair perfeito. Mechanic. 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 Última parte de jobs, nós temos os últimos seis, the last six, nós vamos ver agora o farmer. Para quem não lembra, o farmer é o fazendeiro. Farmer. Próximo, do ladinho dele nós temos o judge. Ou a judge, pode ser qualquer um dos dois. Judge. Judge. Que é o juiz ou a juíza. Última, gente, vendedor. Ah, qualquer vendedor, pode ser qualquer vendedor que venda qualquer coisa. Sales person. Sales person. O último, o nosso motorista de ônibus, ele é chamado de bus, que é o ônibus, driver. Bus driver. Bus driver. Os dois últimos, pilot, que é o piloto, ele pode ser piloto principalmente de airplanes. A gente vai usar o pilot principalmente para airplanes e helicopters também. E o último é o poety. São os poetas que escrevem poesias, sonetos e outras formas de literatura que vocês vão dar uma olhadinha na aula de língua portuguesa. Ok? Continuando, gente, a gente tem duas atividades para casa. A activity da page number 112 e as homeworks da page number 113. Deixa eu mostrar para vocês o que cada parte dela fala. Então, esse é o momento que vocês vão parar um pouco e relembrar na nossa história inteira quais foram os jobs que apareceram nelas. Vou dar dois exemplos para vocês. Nós temos o primeiro, que é o Mr. Fix, ele é um detective. E nós tivemos lá na Índia um caso que o Páspato, ele foi parar lá no tribunal e ele foi julgado pelo judge. Mas eu quero mais. Tem pelo menos aí, gente, mais uns oito tipos de profissão que apareceram na nossa história. Quero que vocês lembrem um pouquinho mais, não precisa ser todos eles. Mas lembrem aí um pouquinho mais de quais jobs já apareceram na nossa história. Podem colocar aí e completar o que o tio já colocou aí no comecinho, tá bom? A segunda questão, ela pede para vocês completarem, responder essas questões com coisas que vocês lembram. Ou opinião de vocês ou coisas sobre a história também. Por exemplo, primeira perguntinha. What was Mr. Fogg's job in the past? Então qual era o job que o Mr. Fogg tinha no passado? Pode ser que vocês não lembrem, mas eu vou contar para vocês. Ele era, então he was a sailor. Ele já foi um marinheiro. E sabe quando foi que ele falou isso? Quando eles estavam no meio do mar e faltou coal. Faltou carvão para poder mandar o navio ele andar. Lembra disso? Pois é, foi lá que ele revelou que ele já foi um sailor na vida dele. A segunda pergunta, ela é pessoal. Então, dentro da nossa história, qual é o job mais importante que tem na nossa história? E aí tem a segunda perguntinha. Por quê? Coloca aí e pode colocar em português. Não tem problema. A última questão, não. Essa última perguntinha, ela tem que ser colocada em inglês. Então, o que ela está perguntando? What are the jobs in your school? Você vai pensar um pouquinho e vai lembrar lá na nossa escola. Quais são os jobs que nós temos lá? Coloca aí o que você acredita, acha, lembra que tem de jobs lá na nossa escola. E a nossa trava de casa é a parte que eu vou pedir para vocês utilizarem o dicionário de vocês. Em cada linha dessa, vocês têm que colocar um job, uma profissão, um emprego. Que são esses que a gente viu aqui, ó, durante toda a aula de hoje. Nós vimos vários deles. E dentro de cada letra, nós temos algumas riddles, algumas pistas de que job poderia ser. Vou fazer a letra aí com vocês. I take care of animals. Então, tem alguma coisa a ver com animals. They are sick. I am a... Qual é a profissão que take care, que toma conta dos animals? Isso! O veterinarian. Então, colocamos aqui, veterinarian. Ou então, gente, a gente pode colocar somente vet, que é a forma abreviada de veterinarian. Beleza? Façam todas as outras letras. Podem utilizar o Google Tradutor. Podem utilizar o dicionário de vocês. Mas os jobs que vocês vão colocar aqui nas linhas, obrigatoriamente, tem que estar em inglês. Ok? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo gigante. E vejo vocês na próxima aula. See you next week. And... Bye, bye! Bye! Bye!